Louvado seja Deus, já é chegada a pessoa do nosso pastor, presidente, fundador reverendo Marco Antônio Mendes, quem é feliz pela vida do nosso pastor, aplauda o nosso Deus nesta noite, vamos receber o nosso pastor e eu quero passar toda a direção para o mesmo, em nome de Jesus. Cumprimento a Santa Igreja com a paz do Senhor Jesus, quem tem a alegria de ter essa paz, diga graças a Deus, nesse momento, diga comigo, aprendendo com o Senhor Espírito Santo. Louvado seja Deus, nós estamos aqui para mais uma noite, estarmos juntos, como Maria, aos pés do nosso Mestre e recebendo as palavras de amor. Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus, neste momento, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, eu quero agradecer o Senhor, ó Deus, por esse momento tão importante, ó Deus, e que estaremos aqui junto com a pessoa bendita do Senhor e Espírito Santo, estaremos aqui para estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos, confirma a Tua palavra, nos conceda a Tua bênção e dai no Senhor um culto de vitória na autoridade do nome do Senhor Jesus, amém? Diga graças a Deus, Filipense, o capítulo 4, nós estaremos lendo agora inicialmente, apenas o verso de número 10, convido os irmãos de casa, quero saudar a todos os nossos ouvintes do canal do YouTube, quero saudar a todos os nossos ouvintes da Rádio Aliança e dizer que estamos aqui mais uma noite para nós aprendermos com o Senhor Espírito Santo. Filipense, capítulo 4, o versículo de número 10, nós vamos iniciar, louvado seja Deus. Filipense, capítulo 4, e o versículo de número 10, louvado seja Deus, glória a Jesus. Depois dos irmãos, não fecha a Bíblia, que nós estaremos ainda nesse capítulo, para a glória de Deus. todos acharam, diga amém, nos diz a palavra de Deus assim, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tínheis lembrado, mas não tinha tido oportunidade. A igreja. Com o pastor, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tínheis lembrança de Deus, pois já vos tínheis lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Louvado seja Deus, a igreja pode assentar, nós estaremos hoje falando sobre o tema A igreja e a obra social, diga comigo, a igreja e a obra social. Louvado seja o nome do Senhor. Ao chegar ao rio, e a jornada afinda, e a distância esta vida fica, A verá um amigo para me guiar, o Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu guia eficaz Quando as margens do rio, da vida, e a gente se descerna Quando as trevas eu ver, virá socorrer O Jordão eu não passarei só Quando as margens do rio, da vida, e a gente se descerna Quando as margens do rio, da vida, e as lutas, enfim, terminar Ouvirei com certeza, Jesus me chamar O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu guia eficaz Quando as margens do rio, da vida, e a gente se descerna Quando as trevas eu ver, virá socorrer O Jordão eu não passarei só Muitas vezes Muitas vezes Cansado E triste Aqui Parece Amigo Não ter Mais Mais um Muitas vezes 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 O Jordão, eu não passarei só Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Irmãos amados, igreja de Jesus Cristo Eu me dirijo às duas igrejas, a igreja que me vê e a igreja que me ouve Eu quero hoje falar sobre a igreja e a obra social A igreja e a obra social Eu recordo, eu estava pela manhã pensando e vou falar aqui novamente Quando nós criamos o cestão do culto da primícia Era a gestão da nossa avó Luísa Ela era a coordenadora da ação social E aquela cesta tão grande, será que essa cesta Ela vai encher no dia da ceia da primícia? Irmãos, na inauguração da ceia Sem fazer nenhuma propaganda Não teve nada de especial Foi o culto da santa ceia da primícia E eu tenho a foto, a cesta, transbordando Sabe por causa de quê? Porque Deus tem compromisso com essa igreja O Senhor tem compromisso com o social desta igreja A igreja preparatória, nós temos essa missão A igreja, ela tem esse dever de olhar para os necessitados O apóstolo Tiago, ele fala que Se eu chegar numa casa E eu ir lá nessa casa fazer uma oração E eu saber que essa casa está precisando De alguma coisa, de alimento E eu não atender A minha visita vai ser uma visita Vai ser uma visita Que ela não vai Ocupar o espaço Que a palavra de Deus determina A igreja e a obra social Agora, na voz do presbítero Crivo Nós estaremos lendo 19 versículos Você que chegou agora Você que agora sintonizou No canal do Youtube Ou na Rádio Aliança Nós iniciaremos falando em Filipense Capítulo 4 Do verso 10 ao verso 19 Quero comunicar ao Ordem de Segurança Que não pode haver nenhuma reunião Nós estamos aqui para aprendermos Com o Senhor Espírito Santo Qualquer tipo de reunião Ela não pode acontecer A não ser estar aqui Como Maria Aos pés do nosso Mestre Vamos iniciar Paulo Ele agradece As dádivas Ele agradece os dons As bênçãos recebidas Dos irmãos Ali De Filipe Ele agradece Ele faz Um agradecimento Irmãos A obra Graças a Deus Iniciamos Lá na praça do Riachuelo Lá na praça do Riachuelo Eu não tinha Um banco para sentar Nós fazíamos os cultos De pé E para a glória de Deus Nós já passamos 35 anos E 6 meses Estamos aqui Para a glória do nome do Senhor E desde o primeiro dia Dessa igreja A minha visão É o social Eu recordo No início da igreja Era Difícil Ver pessoas Dormindo na rua Naquela época Não tinha tantas pessoas Como hoje tem Mas eu lembro que Nós Alugamos um cômodo Do lado da igreja Ali do Grajaú Da nossa sede administrativa Hoje Eu aluguei um cômodo Para que aquele casal Morasse E nós cuidamos Daquele casal Até que O rapaz Ele era Soropositivo E ele veio a falecer Ele morreu Mas A A companheira dele Ela Hoje Ela vive Na cidade De Juiz de Fora Mas foram As vidas Que foram Atendidas Por nós Depois disso Nós atendemos Um rapaz Que morava Debaixo da ponte Do Manel Nório Esse rapaz Se tornou Membro Da nossa igreja Eu realizei O casamento Desse rapaz Então Graças a Deus Desde os primeiros Passos Da igreja Preparatória Eu vejo Com muito carinho Essa parte Social E hoje Quero dizer Que Nós temos A meta Temos orado Para que o Senhor Nos dá A conclusão Do dormitório Ali do Cafarnaum Aonde Vai ser Mais um local Que nós vamos Ter Para poder Oferecer Acolhimento Alguém pode Pensar Será que lá No Cafarnaum Vai ser De graça Morar lá Não Vai ser De graça Mas Nós sabemos Que Deus Ele vai nos Direcionar Vai nos Conduzir Uma forma Para que nós Possamos Abrigarmos As vidas Ali E Vemos As vidas Restauradas Pelo poder Do nome Do Senhor Repita Comigo O tema De hoje A igreja E a obra Social Irmãos Hoje Quando se fala De igreja Se fala De muito Dinheiro Quando se fala De igreja Se fala De um pastor Rico A igreja Hoje Ela mostra Uma visão Financeira Aonde Infelizmente Em várias Mensagens Que eu trago Eu bato Nisso E bato Mesmo Aonde Comercializaram O evangelho Um evangelho Comercial Um evangelho Aonde Não se prega A realidade Um evangelho Aonde Não Anuncia O plano Da salvação Mas Graças a Deus Com muita Humildade Eu nunca Preguei Que a nossa Igreja Preparatória Ela é a melhor Igreja É a Impere Igreja Não Mas é a Igreja Que prega A verdade E junto Com a Verdade Nós Olhamos Para a parte Social Nós Dedicamos O que Podemos Irmãos Não Temos Empresário Em nossa Igreja Não Temos Um Político Forte Que injeta Dinheiro Na igreja Nada Disso Mas Nós Temos Um Deus Nós Temos Um Deus Que cuida Dessa Igreja Ele Cuida De nós Dos Mínimo Detalhe Louvado Seja o Nome Do Senhor Então Nós Vamos Falar Hoje Sobre Os dois Lados Da igreja A igreja Que cuida Da alma E a igreja Que cuida Do corpo Aleluia Irmãos Que coisa Boa Quantas Pessoas Que dão Referência Da igreja Preparatória Pessoas Que Batem Em Alguns Lugares E logo Logo Recebe A notícia Vai Na preparatória Vai Lá Na igreja Preparatória Então Sabe Que Aqui É uma Igreja Que olha Para o lado Social E o apóstolo São Paulo Agora Ele inicia A carta Agradecendo As dádivas Recebidas Pelos nossos Irmãos De Filipe Ora Muito me regozijei No Senhor Por finalmente Reviver a vossa Lembrança De mim Pois já vos Tinhas lembrado Mas não Tinhas tido Oportunidade Irmãos O apóstolo São Paulo Ele Desde que Ele encontrou Com Jesus Desde que Ele foi Transformado Em Paulo E ele Passou a exercer O ministério Ele levou Tão a sério A igreja Ele levou Tão a sério E ele Agora Fala Para os Irmãos Olha Eu até Tinha me Lembrado De vocês Mas eu Ainda Não tinha Tido Oportunidade De estar Com vocês Ele Sentiu Saudade Dos irmãos Mas aqueles Irmãos Eles sentiram A necessidade De Rever O apóstolo De saber Como Paulo Estava Como é que Era Como é que Estava O dia a dia Do apóstolo Louvado Seja Deus Seja Deus Irmãos O servo O homem Que se coloca A disposição De Deus A mulher Que se coloca A disposição De Deus E fala Eu quero Me entregar Na obra Irmãos Pode ter A certeza Deus 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 Não vai Deixar Você Sofrer Padecer Nenhum Dano Porque Deus Tem compromisso Com a sua Palavra Louvado Seja Deus O verso 11 Não digo Isto Como por Necessidade Porque Já aprendi A contentar Me com O que Tenho Irmãos Olha que Lição Ele 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 falou Assim Olha Eu não Digo Isto Por Necessidade Porque Eu já Aprendi A contentar Me Com O que Tenho Irmãos Ele Agora Ele Fala Irmãos Quantas Pessoas Que Não se Contenta Com aquilo Que tem Tem Pessoas Que Quanto Mais Tem Quer Tem Pessoas Que tem Coragem De pedir As coisas Sendo Que Não Precisa Mas O apóstolo Ele Deixou Registrado Não Digo Isto Por Necessidade Não Digo Isto Como Por Necessidade Porque Eu já Aprendi A Contentar Me Com O que Tenho Irmãos O crente Ele Começa A ler A vida Do apóstolo São Paulo O dia a dia Do apóstolo O crente Começa A Admirar E a falar Eu preciso Também Ser Como o apóstolo Paulo Sei Estar Abatido E sei Também Ter Abundância Em toda Maneira E em todas As coisas Estou Instruído Tanto A ter Fartura Como A ter Fome Tanto A ter Abundância Como A padecer Necessidade Irmãos Olha Bem O que O apóstolo Ele Deixa Registrado Sem Estar Abatido Ele Quis Dizer Eu entro Na luta Eu sou Abatido Pela luta Mas Eu tenho Resistência Sei Também Ter Abundância Olha Olha só Irmão Sei Também Ter Abundância Em toda A maneira E em todas As coisas Estou Instruído Tanto A ter Fartura Como A ter Fome Tanto A ter Abundância E como A padecer Necessidade Irmãos Tem Pessoa Que se a Geladeira Não tiver Fruta Se o Congelador Não tiver Carne Ele Praticamente Fica De mal Com Deus Tem Pessoa Desse Perfil Pessoa Que só Se Alegra Quando Está Diante Dos Seus Olhos Aquilo Que ele Quer Aquilo Que ela Quer Mas o Apóstolo Ele Falou Assim Ó Eu Estou Preparado Ele Falou Eu Tenho Resistência Por que Acontecer De Qualquer Maneira Eu Reconheço E Sei Da Soberania Do Deus A qual Eu Sirvo Irmãos Que Exemplo Que Exemplo Aí Ele Chega No Verso De Número 13 Posso Todas As Coisas Naquele Que Me Fortalece Meu filho Repete Para mim Posso Todas As Coisas Naquele Que Me Fortalece Irmãos Olha Só Reclamar De Que Ele Falou Posso Todas As Coisas Ele Falou Em Qualquer Circunstância Em Qualquer Ocasião Aí Ele Ele Fala Eu Posso Todas As Coisas Naquele Que Me Fortalece Imagina Na Hora Difícil Aquele Momento Que Você Se Sente Pastor Ó O Meu Óleo Tá Acabando Senhor Olha O Arroz Tá Terminando Mas Ele Falou Ó Sei Tudo Isso Eu Tô Preparado Ele Falou Eu Tô Preparado Até Pra Padecer Necessidade Irmãos E Muitas Das Vezes Deus Permite Que O Crente Venha A Ter Falta De Alguma Coisa Pra Ele Poder Glorificar O Nome Dele O Hino 126 Da Arpa Cristã Diz Que Os Mais Belos Hinos E Poesia Foram Escritos Em Tribulação Irmãos Que Dificuldade Hoje Na Igreja Cânticos Espirituais Poesia 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 Sabe Por causa De Que Irmão Os Crentes Não Querem Passar Pela Tribulação Os Crentes Não Querem Ser Provado Os Crentes Recusa O Momento Da Prova Mas O Apóstolo Ele Deixa Registrado Posso Todas As Coisas Posso Todas As Coisas Nós Temos Um Cristo Que Nos Fortalece Eu Sempre Dou Testemunho Aqui De Uma Irmã Que Ela Já Dorme Na Eternidade E Essa Irmã Irmãos Ela O Testemunho Dela Hoje Ela Já Dorme Na Eternidade Mas O Testemunho Dela É Um Testemunho Lindo Ela Testemunha Testemunhando Irmãos Ninguém Me Contou Não Eu Ouvi Ela Dando Testemunho Ela Disse Que Foi Um Momento Difícil Da Sua Vida E Ela Começou As Coisas Acabarem O Seu Armário Foi Ficando Vazio E No Meio Dos Seus Filhos Ela Tinha Um Filho Que No Culto Doméstico Da Manhã Era O Que Mais Cobrava Fazia Pergunta E Ela Testificava Que Num Dia Noite Ela Preparou Orou Para Deitar E Ela Disse Senhor Amanhã Amanhã No Café Da Manhã Eu Tenho Certeza Que O Meu Filho Vai Me Perguntar Que Está Faltando Pão Que A Mesa De Café Não Está Colocada E E Eu Tenho Certeza Que Ele Vai Questionar Irmãos E A Preocupação Daquela Serva Não Era Não Ter A Mesa Não Ter Os Alimentos Para Colocar No Café Da Manhã Ela Estava Preocupada Com A Fé Do Filho Dela Que Era Uma Criança E Ela Disse Que Quando Foi Bem De Manhã Bem Cedo A Campainha Tocou E Na Hora Que A Campainha Tocou Era Uma Irmã Da Igreja E Ela Falou A Irmã Tão Cedo Na Minha Casa E A Irmã Falou Para Ela Essa Noite Eu Não Dormir Aí Ela Perguntou Por Que Irmã A Irmã Falou O Porta Mala Do Meu Carro Tem Uma Compra E Deus Mandou Eu Dar Essa Compra Ontem Para Irmã Mas Eu Disse Para Deus Senhor A Irmã Não Precisa Ela Se Veste Também Seus Filhos O Seu Marido Ela Olhando A A A A A Irmã Ficou Com Medo Mas Era Deus Falando E A Irmã Testificou Que Ela Recebeu Aquela Irmã Com Lágrima E Ela Disse Para Irmã Não Irmã Deus Mandou Você Me A A A A A A A A Quanta Das Vezes O Senhor Ele Manda Você Abençoar E Ele Fala Senhor Ajuda O Meu Servo Ao Terno Dele Ao Sapato Dele Ajuda A Minha Serva Olha Como Ela Se Veste Porque As Vezes Você Olha O Exterior Mas Você Não Sabe O Que É Que Ele Está Passando E Essa Irmã Ela Deu Esse Testemunho E Ela Falou Deus Não Me Deixou Envergonhada Tudo Que Ela Precisava Tudo Que Ela Dependia A Irmã Comprou Irmãos E Outro Segredo Os Filhos Todos Dormindo Os Filhos Todos Dormindo E Ela Recebendo A Compra Para Sua Casa Irmãos As Vezes Deus Deixa o Óleo Acabar O Feijão Porque Ele Quer Provar Você Tem Muitos Crentes Que Não Conhecem Milagre Tem Muitos Crentes Que Não Conhecem O Deus Que Opera Louvado Seja Deus Aí Ele Diz Posso Todas As Coisas Naquele Que Me Fortalece Uma Coisa Que Acontece Muito Na Vida Do Crente As Vezes O Crente Ganha Um Salário Tão Pouquinho Aí O Crente Fala Assim Eu Ganho Uma Miséria Olha Só Irmão Irmão Quanto Que Você Ganha Eu Ganho Uma Miséria Ele Não Abençoa O Salário Dele Ele Não Abençoa A Ajuda Dele Mas Irmãos Tem Pessoas Que Ganha Um Salário Mínimo Irmão Tem Pessoas Que Ganha Uma Bolsa Família E Aquele Dinheiro É Multiplicado Aquele Dinheiro Ele Faz Coisas Grandes Que Pessoas Que Ganha Mais De Dez Salário Mínimo Não Faz Louvado Seja Deus Vamos ao Verso 14 Todavia Fizeste Bem Em Tomar Parte Da Minha Aflição O apóstolo Irmãos Ele Fala Todavia Vocês Estão Certo Em Fazer Parte Da Minha Aflição Tem Pessoas Que Fala Que Isso Tá Passando Fome Problema Seu Tá Passando Necessidade Problema Seu Mas Irmãos Quando Nós Abraçamos A Causa Do Nosso Irmão Quando Nós Sentimos A A Dor Do Nosso Irmão Irmãos É O papel Da Igreja Irmãos Um Lugar De Muito Deus Provar É Aquela Cantina Beneficiente As Vezes Você Tá Lá Na Cantina Comendo Seu Cigarrete Comendo Seu Churrasco Lá E Passa Alguém E Você Faz Assim Ó E Lá Dentro O Espírito Santo Fala Com Você Chama Ele Oferece A Ele Chama Ela Oferece Ela Irmãos Ali É O Cantinho Da Prova Muitos Crentes Não É Aprovado Porque Ali Naquela Cantina Não Olha Para O Irmão Não Olha Para Irmã Os Irmãos Não Sabe Mas Tem Pessoas Que Tem Água Na Boca De Um Dia Chegar Ali Ou Tomar Uma Canjica Ou Comer Um Macarrão Irmãos Participar De Alguma Coisa Mas Não Tem Dinheiro E Você Tem Mas O Que Você Faz Você Vira As Coisas Olha Para Lá Irmão Olha Para Lá Irmão Fala Assim Papai Está Falando Fala Alto Papai Está Falando Repete O Versículo Para mim Meu Filho O 14 Todavia Fizeste Bem Em Tomar Parte Da Minha Aflição Irmãos Tem Um Pastor Que Ele Nos Visita E Ele Falou Que Na Hora Da Oferta Ele Não Tinha Dinheiro E Ele Falou Pastor Marcos Eu Peguei O Vale Transporte Que Eu Tinha Ele Falou Eu Peguei O Meu Vale Transporte E Depositei Na Arca De Oração Na Arca Da Oferta Ele Não Tinha Dinheiro Mas Ele Tinha O Seu Vale De Ônibus Irmãos E Deus Quando Ele Vê Que Eu Compadeço Dos Irmãos Que As Irmãs Compadecem Das Irmãs Você Não Sabe Como É Que Deus Se Alega Vamos Ao Verso 15 E Bem Sabeis Também Vós Ó Filipenses Que No Princípio Do Evangelho Quando Parti Da Macedônia Nenhuma Igreja Comunicou Comigo Com respeito A dar E a Receber Se não Vós Somente Ele Relembra O carinho Dos Irmãos Falou Olha Ninguém Importou Com a Minha Viagem Com a Minha Partida Mas Vocês Não Vocês Importaram Irmão Tem pessoas Que Não Conhecem O milagre Da Prosperidade Sabe Como é Que Vem A Prosperidade Você Tem Que Dar Você Dá E Deus Te Abençoa É Dando Que Se Recebe Quando A Gente Dá Deus Ele Põe Na Balança Quando A Gente Dá O Senhor É Glorificado Todavia Fizeste Bem Tomar Parte Da Minha Fissão E Bem Sabês Também Ó Filipenses Que No Princípio Do Evangelho Quando Parti Da Macedônia Nenhuma Igreja Comunicou Comigo Com Respeito A Dar E A Receber Se Não Vós Somente Irmãos Até na Hora Da Sua Refeição Na Hora De Você Sentar Na Mesa Para Tomar Café Senhor Será Será Que Todos Os Meus Irmãos Nessa Hora Tenho Um Pão Para Comer Será Que Agora Na Hora Do Meu Almoço Os Meus Irmãos Tenho Que Comer Louvado Seja Deus Tem Pessoas Que Atrasa O Almoço Enquanto A visita Não Vai Embora O Fogão Não Acende E Ainda Justifica Assim Não É Pouco Que Eu Tenha Da Minha Família Não Dá Para Dar Não Mas Eu Ganhei Uma Uma Irmã Que Ela Dorme Na Eternidade E Ela Eu Fui Fazer Uma Oração Por Uma Outra Pessoa E Ela Falou Assim Não Eu Quero Que Vocês Faz Uma Oração Na Minha Casa Não Era Combinado De Eu Ir Lá Vamos Lá Quando Terminou A Oração Ela Falou Agora Se Vocês Não Sentarem E Tomar Pelo Almeida Um Cafezinho Comigo Eu Vou Ficar Triste E Como Não Era A Casa Que Eu Fui Designado A Orar Nós Sentamos Lá E Tudo E Quando Ela Foi Abrir O Armário Da Dispensa Os Biscoitos Dela Toda Havia Acabado E Ela Ficou Muito Nervosa Com A Filha Dela Porque Ela Tinha Certeza Que Tinha Mais Biscoito Mas Os Netos Foram Lá E Comer Os Biscoitos Dela E E Ela Não Sabia Mas Como Todo Mundo Já Tava Na Mesa Tinha Uma Lata Ela Abriu A Lata E Todo Mundo Foi Pegando Um Biscoito Outro Foi Pegando Foi Pegando E Ela Muito Apreensiva Na Hora De Recolher A Mesa Ela Pegou A Lata De Biscoito E Ela Olhou E Ela Falou Comigo Olha Eu Vou Contar Um Milagre Para Vocês Ela Falou Eu Tinha Biscoito Na Dispensa Mas Os Meus Netos Pegaram Comeram E Eu Botei Uma Lata Aqui E Eu Vi Meus Olhos Viu Vocês Comer Os Meus Netos Ainda Vieram Pegar Biscoito Também E Ela Falou Agora Eu Olho Essa Lata A Lata Está Pelo Meio De Biscoito Aí Ela Começou A chorar E Ela Falou Assim Deus Multiplicou Esse Biscoito Porque Eu Vi Todo Mundo Pegando Aí Ela Falou Comigo Eu Quero Hoje Aceitar Esse Jesus Ela Falou Esse Milagre Me Faz Hoje Aceitar Jesus Irmãos E Graças A Deus Ela Levantou A Mão Para Jesus O Senhor Escreveu O Nome Dela No Livro Da Vida Ela Foi Batizada E Hoje Ela Dorme Na Eternidade Irmãos Deus Faz Milagre Tem Pessoa Que Fala Assim Quando Deus Me Abençoar Eu Abençoo Alguém Ele Te Dá Dez Real Você Não Abençoa Ninguém Ele Te Abençoa Aqui Mas Você Não Abençoa Ninguém Porque Também Uma E Outra Vez Me Mandastes O Necessário A Tessalônica Ele Fazendo Agradecimento Aos Nossos Irmãos Os Irmãos Se Preocupavam Com Apóstolo Mandando Para Ele O Suprimento Que Ele Precisava Irmãos É tão Bom Quando Alguém Agradece Eu Digo Que O Muito Obrigado Ele Vale Mais Do Que Um Saco De Dinheiro Quando Você Chega E Alguém Fala Muito Obrigado Irmão Muito Obrigado Irmão Aleluia Não Que Procure Dádivas Mas Procure O fruto Que Aumente A Vossa Conta Olha Só Não Que Procure Dádiva Mas Procure O fruto Que Cresça Para Vossa Cota Irmãos Que Coisa Boa O crente Que Tem Experiência O crente Que Deixa O Espírito Santo Falar O Deus Que O crente Que Deixa O Espírito De Deus Ter Liberdade Louvado Louvado Seja Deus O 18 Mas Bastante Tenho Recebido E Tenho Abundância Cheio Estou Depois Que Recebi De Epafrodito O Que Da Vossa Parte Me Foi Enviado Como Cheiro De Suavidade E Sacrifício Agradável E Aprazível A Deus Irmãos Tudo Que Chega Na mão Do Homem De Deus Tudo Que Chega Na mão Da Mulher De Deus Os Irmãos Não Sabe Mas Essa Santa Ceia Da Primícia Nós Temos Que Trazer O De Melhor O Arroz Que Eu Uso Na Minha Casa Eu Tenho Que Trazer Para Primícia O Feijão Que Eu Uso Na Minha Casa Eu Trago Para Primícia Agora Não 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 Olha Olha Lá O Arroz Mais Baratinho Que Tiver Pega Lá Aquele Feijão Mais Barato Pega Aquele Sabão Em pó Mais Inferior Irmãos Você Vai Colher O Que Você Plantar O Que Você Plantar Você Vai Colher E Outra Coisa Eu Não Trago O Grão Para O Armário Da Irmã Lurdinha Não Eu Não Trago O Grão Para Armário Do Pastor Não Mas Eu Trago Para Deus Eu Trago A Minha Primícia Eu Apresento A Deus A Minha Primícia Eu Estava Saindo Para Embora E O Irmão Falou Comigo Meus Primeiros Tomatinhos Eu Separei E Eu Disse Para Minha Esposa Esse Tomatinho É Dízimo Foi Os Primeiros Tomate Pequeno Que Saiu Lá Na Horta Do Nosso Irmão E Ele Botou Na Bandejinha E Falou Não Esse É Dízimo Irmãos É Algo Sobernatural É Por Isso Que Muitas As Vezes Alguém Fala Assim Oi Irmão Eu Vou Para Igreja Oi Irmão É Porque Todo Mundo Acha Que O Dinheiro Da Igreja É Fácil Mas Não Aqui Tem Um Segredo E O Segredo É Ser Abençoado Por Deus É Deus Abençoar É Uma Honra Que Vem Dele Você Ora Fala Pede Crama E Deus Te Dá Porque Deus Tem Compromisso Com A Palavra Dele Vamos Ao Dezenove O Meu Deus Segundo As Suas Riquezas Suprirá Todas As Vossas Necessidades Em Glória Por Cristo Jesus Olha Só Irmãos Repita Comigo O Meu Deus Segundo As Suas Riquezas Suprirá Todas As Vossas Necessidades Em Glória Por Cristo Jesus Irmãos É Algo Sobrenatural Eu testifico Aqui Já Há anos Das Irmãs Que Elas Toda Quarta Feira Elas Passavam Na Porta Da Loja E E A Irmã Parava E Ficava Olhando Ela Saia Mais Cedo Olhava Uma Máquina E A Irmã Falava Minha Máquina Se Eu Pudesse E Ela Ficava Olhando Ela Só Olhava O Vendedor Chegava Senhoras Elas Não Estou Só Olhando Mas Um Dia A Irmã Falou Para Ela Irmã Vão Vigiar Está Tendo Muito Assalto Por Aqui E Deus O Livre Alguém Assalta Essa Loja A Polícia Vai Perguntar Tem Algum Suspeito Vocês Acha Que Pode Ser Alguém Vai Dizer Ó Duas Donas Crentes Todo Dia Passa Aqui E Fica Parada Aqui Aí A Irmã Falou É Vão Vigiar Vão Vigiar Aí A Irmã Parou De Passar Ah Mas Teve Uma Quarta Feira Que A Irmã Não Aguentou E A Irmã Falou Irmã Tem Muito Tempo Que A Gente Não Passa Lá Vão Passar Só Para A Gente Ver Se Ela A A Irmã Passa Na Hora Que A Irmã Passou Lá De Dentro Vendedor Ô Senhora Olha A Irmã O Sangue De Jesus Tem Poder Ó Eu Não Sei De Nada Ô A Irmã Já Entrou Em Pânico Falou Eu Não Falei Para A Gente Não Parar Aqui Irmã A Irmã Quase Caiu Para Trás Falou Senhora Não É Nada Não Não É Problema Não Senhora Eu Vou Contar Para Senhora O Que Aconteceu Tem Um Aposentado Que Ele Vem Para Cá Toda Tarde E Esse Aposentado Ele Observou Que Os Olhos Da Senhora Ficava Fixo Na Máquina E Hoje Ele Não Está Aqui Mas Ele Comprou Essa Máquina E Mandou Te Dar O Aposentado Comprou A Máquina E Mandou Dar Senhora Irmãos Olha Só Irmãos O Meu Deus Segundo A Sua Riqueza Irmãos É A Mesma Coisa Senhor Me Me Um Sofá Ainda Que Esteja Furado Vai Chegar O Sofá Furado Irmão Para Que Essa Humildade Sua Peça Direito Fala Com Deus De Verdade Senhor Eu Não Quero Sapato Furado Não Senhor Deus Deus Me Me Uma Casa Nem Que Seja De Telha Amanhã Vai Ter Chuva De Granizo Vai Quebrar Telha Você Vai Reclamar Comigo Irmão Fusquinha Me Oramos Oramos Errado Oramos Mal Irmãos Eu tenho uma experiência Quando eu trabalhava na prefeitura de Juiz de Fora Eu estava varrendo o salão roxo da prefeitura Irmãos No antigo passo municipal Lá Tem um salão Que Era Da onde o prefeito Ele tinha acesso a esse salão E eu estava lá Preparando o salão Que ia ter uma reunião Um evento Irmãos E quando eu estou lá É De andares assim De lance Quando eu estou limpando lá Irmãos O diabo materializou O diabo materializou E ele começou a conversar comigo Irmãos Eu lembro Que eu botei a mão na vassoura E fiquei assim Ouvindo aquele sujeito Irmãos E ele falou comigo Você viu meus adeptos O meus adeptos Fuma O meus adeptos Xinga palavrão Olha os meus adeptos Eles não sofrem como você Na vassoura Não Irmãos E ele começou a me coasir Irmãos E eu fui ouvindo Aquele sujeito Segurando a vassoura E de repente O encarregado Geral Ele entrou no salão roxo E na hora que ele entrou Ele olhou para mim E ele falou Marcos Você está passando mal? Eu falei Não seu João Ele falou Você está sem cor? Eu falei Não Não é nada não Não é nada não Não é nada não Porque na hora que ele chegou Aquele sujeito Desapareceu E parou de falar Aí irmãos Eu Eu falei Seu João Deixa eu fazer uma pergunta O senhor Acha que um dia Eu posso Ter uma função melhor Aqui na prefeitura? Ele falou Qual o seu galo de escolaridade? Aí eu disse a ele Eu falei Eu fiz o ginásio Eu comecei a fazer o ginásio Ele disse Ah Ó O que vão fazer com você? Vão botar você Para carregar processo Você vai largar a vassoura E vai carregar processo Na secretaria de planejamento Na secretaria da fazenda Você vai na secretaria de educação E você vai ficar Lá e para cá Mas aqui Ó Pensa nisso não Vai ser difícil Irmãos Segunda-feira Reunião de secretariado Eu estava à noite Que eu pegava lá Em três turnos Eu pegava de seis às duas De duas às dez E quando eu estava de noite Trabalhando de duas às dez Era reunião de secretariado Aí o motorista da secretária de governo Ele falou assim Marco Eu fui num lugar que tem a sua cara Eu falei É? Ele falou É? Ele falou Eu fui na fundação do bem-estar do menor E vou falar pra você Ó Lá Precisa de um homem Como você O motorista Que falou O governador do estado Que era o governador Nilton Cardoso Ele manda chamar o prefeito De Juiz de Fora Pra uma reunião E no Palácio da Liberdade E lá Eles decidiram Que eles iam municipalizar A fundação Nós vamos entregar a FEBEM Na mão do município No caminho de Belo Horizonte Pra cá O prefeito Taciso Delgado Ele falou Nós precisamos De quem? Aí a secretária de governo Nós vamos precisar De um motorista Nós vamos precisar De um assistente social Nós vamos precisar De um Um serviço geral E nós vamos precisar De uma psicóloga Aí A secretária de governo Falou assim Prefeito Eu tenho um nome Pra indicar Aí o prefeito É? Aquele rapaz Que abre a porta Pra você Pra nós Passarmos Aquele rapaz É religioso Aquele rapaz É muito bom Aí irmãos Eu não estou sabendo De nada Como é que eu vou saber De uma conversa Dentro do carro oficial E quando é daqui a pouco Eu cheguei Pra assinar meu ponto E na hora Que eu chego Eu fui no encarregado Seu João Cadê meu ponto? Irmãos O diabo Entrou no seu João Se ele estiver Me ouvindo Seu João É a verdade O senhor sabe Irmãos O diabo entrou nele E ele falou Olha Essas bibliazinhas Que você dá Pra secretário Você cometeu Um pecado Olha só Você já subiu E eu sem saber De nada Falei Seu João Não estou entendendo Ele falou Ó Você foi mandado Pra trabalhar Lá na fundação Do bem-estado menor Aí Irmãos Eu olhei pra ele E falei Seu João Não foi minha culpa Cheguei na Na cidade Peguei o ônibus Linhares E fui pra Febem Quando eu cheguei Na Febem Eu falei Meu Deus Que lugar grande É muito banheiro Pra me lavar Meu Deus do céu Quando eu cheguei Na sala Na antessala Do diretor O diretor A secretária dele Que se chamava Rosária Ela falou Diretor O funcionário Da prefeitura Já chegou Aí eu Irmãos Ele olhou pra mim E ele disse Olha Fiquei sabendo Que você é pastor Irmãos Eu era presbítero Eu fiquei sabendo Que você é pastor E Eu Eu teria Que procurar Arquidiocese De Juiz de Fora E pedir Um padre Pra vir pra cá Mas eu já Eu já recebi O seu histórico E eu Eu não Vou chamar Padre Você Que vai fazer Toda a parte Religiosa Aqui Irmãos Eu fui ficando Assim Aí ele perguntou Rosária Qual é a sala Que está vazia Pro pastor Trabalhar Irmãos Irmão 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 É falar igual A missionária Parecida A Chile Dá de chicote De fogo Na cara Dele O diabo Cai por terra Irmão Não deixa Ninguém Te humilhar Não Irmão Não deixa Ninguém Humilhar Você Não Levanta A cabeça Irmão E o pior Quando O meu O meu encarregado Disse que eu ia carregar Pastinha pra lá E pra cá E eu chegava De carro De chapa branca Na prefeitura Com motorista E tudo Eu estava agora Diferente Ele ficou Implicado Que ele nunca Viu o meu braço De fora E ele falou Não Você tem que andar Com a camisa Aqui Eu falava Eu não uso Camisa curta Irmãos E tudo isso Sabe o que é Irmãos É pedir Muda a tua Oração Irmão Muda a tua Oração A Bíblia vai dizer Assim Tudo dá Graça Porque essa É a vontade De Deus Mas muitas Das vezes É necessário Você falar Com Deus O que você Quer Fala a realidade Pra ele Conta tudo Tudo pra ele E hoje Para a glória De Deus No meu currículo Está a minha passagem Pela fundação Do bem-estado Menor Irmãos Eu não varri Um passeio lá Eu não lavei Um banheiro lá Mas para a glória De Deus O Senhor Me usou lá Irmãos Como instrumento Dele Eu tenho Testemunho De lá Que vai sair Na próxima edição Do Jó Da revista Que vai ser Feita Em nome Do Senhor Então Esse versículo Que o apóstolo Deixa registrado O meu Deus Segundo a sua Riqueza Ele superará Todas as Vossas Necessidades Em glória Por Cristo Jesus Irmãos Pega aí A sua Dificuldade Irmãos Tem um hino Que Foi cantado Pela avó Do evangelista Daniel E do presbítero Jefferson Irmãos E esse hino Ele é muito bonito É aquele hino Que diz assim Mestre Eu preciso De um milagre Irmãos Começa A falar Com ele Senhor Eu preciso De um milagre Irmãos É melhor Pedir a ele Do que Pedir a alguém Que depois Vai lançar No teu rosto Quantas pessoas Irmãos Que te ajuda E depois Joga no teu rosto Fala Oh Você está aí Por causa De mim Você está assim Porque eu te dei Aleluia Irmãos E o papel Da igreja A função Da igreja É algo Sobrenatural Irmãos Deus Ele faz Algo Tremendo O Deus O Deus Que nós Servimos Ele não É espantário De arrozal Não Ele é Deus E ele Se mostra Fiel Em tudo Aleluia Hebreus 13 16 16 Eu tenho Eu tenho certeza Que o Espírito Santo Está te avisando Está falando Detalhe Para você Que ele Não brinca Ele Não brinca Aleluia Aleluia Hebreus 13 16 E não Vos Esqueçais Da Beneficiência E Comunicação Porque Com Tais Sacrifícios Deus Se Agrada Irmãos Às Vezes Você Faz Um Bem Até Sem Poder Irmãos Outra Coisa Perigosa Você Dá Alguma Coisa Para Alguém Depois Você Sai Tocando Corneta Oh Eu Dei Isso Para Ele Oh Eu Dei Isso Para Ela Já Ganhou O Seu Galardão Já Ganhou O Seu Galardão Tenha Certeza Disso O Que a Mão Direita Faz A Esquerda Não Precisa Saber As Vezes Irmãos Você Abençoa Alguém E Ninguém Fica Sabendo Ninguém Sabe Tem Irmãos Que Fazem Compra E Manda Entregar Na Casa E Até Hoje Tem Pessoas Querendo Saber Quem Mandou Essa Compra Na Minha Casa Nunca Vai Saber Sabe Por 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 Esse Trabalho Social Esse Dever Essa Coisa Boa A Bíblia Diz Que É Melhor Dar Do Que Receber É Algo Sobrenatural É Você Poder Ver O Nome Do Senhor Glorificado Irmãos E Uma Das Coisas Importante Você Sonha Você Busca Deus E Daqui a Pouco Ele Cumpre Daqui a Pouco Ele Realiza O Que Você Pensou Irmãos Eu Não Preciso Pegar O Microfone E Orar Para Que O Irmão Giovanni Escute A Minha Oração E Me Abenço Financeiramente Isso Aí É Errado Senhor A Sesama Cortou A Minha Luz É 55 Real Ainda Fala Até O Valor Que É A Conta Não Isso Aí Não É Deus Não Você Está Pedindo Mas Se Você Começar A Orar Como Ana Gemer Nos Pé E Do Senhor Do Nada Do Nada Rapidamente Deus Deus Vai Se Posicionar Deus Vai Mostrar Que Ele É Deus Aleluia E uma das Coisas Irmãos Não Tem um Povo Mais Abençoado Do Que o Povo De Deus Porque O Povo De Deus Está Debaixo Da Mão De Deus Provérbios 11 26 O Senhor Ele Se Alegra Quando A Gente Vê Famílias Sendo Abençoada Famílias Podemos Sentar Numa Mesa E Participar Do Pão Nosso De Cada Dia Provérbios 11 26 Ao que Retém O Trigo O Povo O Amaldiçoa Mas Benção Haverá Sobre a Cabeça Do Vendedor Irmãos Muitas Das Vezes Tem Pessoas Que Não Ajuda Não Tem Pessoas Que Não Abençoa Não E Uma das Coisas Que Acontece Aqui Na Nossa Igreja São 35 Anos Nós Não Damos Cestas Básicas Só Para os Preparatorianos Seja Seja Quem For Teve Uma Senhora Que Ela Telefonou Para A sede Administrativa E Ela Falou Olha Eu fui Numa Certa Denominação E Lá Não Me Deram Uma Cesta Básica Por Eu Não Ser Crente De Lá E Eu Queria Saber Se Essa Igreja Pode Me Abençoar Irmãos Eu Nem Sei Como É Que a Senhora É Mas O Pastor Wesley Falou Pode Procurar Lá Na Igreja Que A Senhora Vai Sair De Lá Abençoada Depois Ela Respondeu Depois Ela Ligou Para Agradecer Porque Ela Foi Abençoada E Tem Pessoas Irmãos Que Às Vezes Precisa De Tão Pouco Para Abençoar Eu Sempre Aqui Na Ceia Da Primícia Muitas Das Vezes Eu Lembro Que Nós Temos Família Aqui Que Precisou De Uma Cesta Básica Uma E Hoje Essas Famílias Se Eu Falar Assim Eu Preciso De Duas Cestas De Três Cestas Tem Como Ajudar A Igreja Sabe Por Casa De Que Irmãos Porque Quando A Gente Abençoa A Gente É Abençoado E Uma Das Coisas Eu Nunca Vou Precisar Dessa Cesta Aí Não Fala Assim Não Não Fala Assim Não Porque Hoje Você Pode Não Precisar Hoje Mas Amanhã Você Pode Precisar É Muito Perigoso Aquele Que Tem A Mão Fechada Tem Pessoas Que Não Faz Doação Tem Tem Pessoas Que A Mão É Mirrada Louvado Seja Deus E Vamos Ler O Evangelho De Lucas O Capítulo 12 Nós Estaremos Lendo Verso 19 E 20 Evangelho De Lucas Capítulo 12 O Versículo 19 E 20 Irmão Nós Não Levamos Nada Quando Saímos Daqui Dessa Terra Eu Estava Conversando Com Uma Viúva Que O Marido Dela Ele Era Giota E Ele Levava A Giotagem Tão Séria Que Nem A Esposa E Nem Os Filhos Não Tinha Parte Com Nada Não Sabia Nada Depois Da Morte Dele Eles Foram Mechendo Nos Guardado E Pegaram Tanta Nota Promissória Mas Tanta Nota Promissória E Eles Não Sabiam Nem Quem Eram Os Proprietários Daquelas Notas O Homem Morreu E Deixou Uma Fortuna Espalhada Na Mão De Pessoas Que A Família Não Pôde Irmãos Tivemos A Pandemia A Maioria Das Pessoas Sepultadas Na Pandemia Não Puderam Nem Pôr Roupa Lá No CTI Você Sabe O Paciente Do CTI Não Tá De Roupa Lá Mesmo Já Morria Já Ensacava Já Pronto Enterra As vezes você olha o dedinho da irmã tá saindo pra fora do sapato você tem vinte sapato mas você não deixa o Espírito Santo falar pega um e dá ela e o pior de tudo eu vou pegar o mais gastado esse aqui daqui a pouco rebenta mas ainda dá pra ela usar uns dias não faz isso não pega o mais novo presenteia ela com mais novo irmã tá aqui o sapato às vezes o irmão olha trinta terno quarenta terno aí olha pro irmãozinho meu Deus como ele precisava de um terninho melhor ah mas tem um que já tá até meio puído aqui eu vou dar pra ele traz o melhor irmão irmãos a bíblia diz que o que vós quereis que os homens vos façam façai vós também tudo que você quer que o homem faça pra você faça você pra alguém honra alguém faz alguma coisa pra alguém como que você estivesse fazendo para o próprio Deus tem um hino que diz eu sinto o amor de Deus dentro de mim eu vejo Deus no meu irmão eu vejo Deus na minha irmã irmãos tem pessoas que falam assim eu amo a Deus ó eu amo a Deus mas eu não amo o meu irmão Kennedy se eu não amo o presbítero Kennedy que eu olho nele como que eu vou amar a Deus que eu nunca vi mas vamos ler Lucas 12 verso 19 e 20 e direi a minha alma alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come bebe e folga mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será olha só irmãos alma se farta olha aí o celeiro irmãos os irmãos mais velhos do que eu os que vêm atrás de mim hoje a maioria da mocidade não conheceu mas a nossa cidade teve um homem um empresário irmãos aonde ele chegava parecia que estava chegando ou governador do estado ou presidente da república o homem era tão poderoso financeiramente o homem era tão rico que aonde ele chegava fechava restaurante fechava churrascaria irmãos até o dia que aquele homem ficou doente uma doença na sua garganta só que ele doente ele não deixou de frequentar os lugares alto as grandes os grandes restaurantes ele não deixou de frequentar as churrascarias mas irmãos enquanto todos comia e bebia aquele homem estava sentado tomando água mineral porque aquele câncer estava comendo ele estava destruindo ele até o dia que o coração parou acabou hoje hoje só tem história só tem conto da vivência daquele empresário eu visitei há muitos anos atrás a casa de uma família e quando eu cheguei na sala tinha uma coisa que me chamou atenção e ficou gravado na minha mente tinha um quadro escrito assim somos inquilino do senhor os irmãos compreendiam o que tinha na sala da casa somos inquilino do senhor sim ou não irmão o sítio é de quem é dele o apartamento é de quem é dele a casa é de quem é dele o cara de quem é dele irmãos outra expressão a casa é minha quem manda na casa sou eu ó ó um minuto cai pra trás a SAMU vai entrar os homens da SAMU vai entrar pra te pegar na maca olha como é que nós não temos nada irmãos irmão tem pessoas que é tão grande não amassa meu cabelo não aqui irmão na hora que você vier orar por mim você bota a mão devagarzinho no meu cabelo tá eu custo pentear o cabelo irmão pergunta as irmãs enfermeiras como é que é vê se lá no CTI vê se lá na enfermaria você vai ficar com o cabeleireiro arrumando o cabelo lá não tem nada disso e coisa mais chique é quando chega a hora de exumar irmãos todo homem e mulher tinha que ir no cemitério e ficar olhando a abertura não tem uma coisa mais bonita quando abre aquela tumba irmão cadê o homem cadê a mulher tá lá teve uma irmã que foi exumada o corveiro pegou a cabecinha dela que ainda tinha cabelo ainda fez assim pra gente só o osso e aquele cabelo agarrado nós temos que andar muito bonito com Deus hein irmão nós temos que andar muito bem com Deus esse corpo aqui irmão ó pra nada serve nada serve esse corpo aqui ó é poeira é poeira nós somos um saco de poeira e a Bíblia diz que os bichos vão comer gostosamente aleluia e por isso irmão nós temos que ter uma vida uma vida que não seja única mas uma vida de todos provérbio 19 17 irmãos eu tenho no meu gabinete uma caneca e aonde eu guardo essa caneca como exemplo do que eu falo eu convivi com essa família eu convivi com eles com as mães com as filhas e naquela época não era cidadão de rua naquela época se chamava mendigo e o mendigo bateu na porta dela e ela atendeu e ele falou a senhora tem um cafezinho com leite ou um café puro com pão para me dar ela senhor aguarda aí entrou para dentro trancou a porta e foi para a cozinha procurar uma caneca velha uma lata lá alguma coisa para ela dar o café para ele irmãos ela ela me contou eu ouvi ela disse que na hora que ela estava procurando o senhor falou com ela quando o pastor vem na tua casa você serve ele na melhor caneca ela falou comigo eu fiquei com tanta vergonha de Deus ela disse o espírito santo me cobrou e falou quando o pastor vem na tua casa você serve ele na melhor caneca sabe o que ela fez? ela foi lá na cristaleira e pegou a caneca que ela serve o pastor botou café botou leite adoçou pegou a bandeja embulhou o pão no guardanapo com a manteiga e desceu a escadinha da casa e ela disse que aquele senhorzinho admirou a caneca ele pegou a caneca e ele falou mas que caneca linda que caneca linda ele falou para ela que caneca linda aí ela falou não senhor pode tomar aí pode beber aí ele falou não ele abriu o saco pegou a latinha dele que já era de costume dele beber virou o café com leite na latinha devolveu a ela a caneca pegou o pão e ele disse para ela olha nunca vai faltar nessa casa ó nunca vai faltar nessa casa nunca nunca vai faltar irmãos irmãos aqui a casa da irmã a calçada logo ali na frente é a praça ela entrou guardou em cima da pia da cozinha e ela falou Eunice Ana vamos lá na praça ver ele comer ela estava tão sensibilizada ela ficou tão envergonhada com a pressão do Espírito Santo ela falou vamos lá na praça irmãos foi ela sair trancar a casa descer a escadinha quando foram irmãos elas estão até hoje na praça procurando ele aquele homem sumiu irmãos quantas pessoas quando chega uma pessoa cheirosa bem arrumado tem alegria de ficar perto por causa do aroma do perfume mas quando chega um cidadão de rua queima queima aqui queima queima Jesus ó irmão é muito sério mas eu tenho uma obreira aqui de aconiza celeste eu tinha visto ela agora aqui a ela ali irmãos fica de pé de aconiza celeste aplaudem ao senhor pela vida dessa guerreira irmão ó eu já vi aquela de aconiza o cidadão de rua deitado e ela abaixada pertinho dele falando de Jesus cantora Débora dá um abraço nela ela tem dom de missionária irmão abaixadinha lá ó irmãos vocês acham que ela estava com um grupo de irmãs com ela sozinha se o homem desse uma abraçada nela e deitava ela ali no chão mas só que ela estava lá com a corte mil ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não será atingida sabe o que que é isso irmão é a alma é a alma irmãos imagina se Jesus ele vier fazer a visita à igreja e ele vier como um cidadão de rua já pensou irmão como é que vai ser a recepção dele ô moço o que que você quer hein qual vai ser a recepção eu estou falando eu tenho pouco cabelo no braço e está subindo como vai ser a chegada dele será que ele vai ser bem recebido provérbio provérbio 19 e 17 irmãos quem tem os olhos ungidos contempla mas eu vejo uma espada e essa espada ela começa a flutuar pela igreja eu vejo Irmãos, quer ver a igreja uma benção? É a igreja que tem cheiro de suor, cheiro de cachaça e cheiro de gente suja. Essa é a igreja, é, porque lá tem a alma, sabe caro de quem irmão? É? É a igreja, é, porque lá tem a alma, sabe caro de quem irmão? É a igreja, é, porque lá tem a alma, sabe caro de quem irmão? É a igreja, é, porque lá tem a alma, sabe caro de quem irmão, sabe caro de quem irmão? O Senhor está aqui! Provérbio 19, 17 Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Repete para mim meu filho com a voz do rádio. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Irmão, vai ser recompensado. Vai ser recompensado. Evangelista Uéz, Evangelista Uéz, vê se tem um pastel quebrado aí, vê se tem uma empada furada aí, vê se tem um, algum, me vende mais barato, eu vou dar de, tem uma moça aqui ó, da rua, uma moça, eu vou pagar, vou pagar barato. Você me vende mais barato? Aqui ó, pega o melhor da vitrine, Evangelista Uéz, pega o mais bonito da vitrine. E aí Eu tenho um homem entre nós, que a Regional Leste mandou ele pra cá. deram o nosso endereço. Mas Deus fica de pé, Isaías. O procurador-geral, junto com a Diaconisa Robélia, eles estavam aqui, não era culto. Eles abraçaram o enviado. O que Deus enviou pela Regional Leste. Deus abençoe. Deus abençoe. Aplauda o Senhor pela atitude dEle. E manda irmão, manda. Meu irmão evangelista Maurílio me disse, que médico, que está de Brantão, na Regional Leste, telefona pra ele, muitas das vezes, pra poder fazer pergunta, sobre alguém que está lá. É da sua igreja. Eu tenho um homem que faz a obra samaritana, o missionário Conrado. Aplauda o Senhor pela vida do missionário Conrado. Um homem que também trabalha. Irmãos, e uma das coisas mais importantes, o dízimos e oferta que você traz pra casa de Deus, é pra essa obra. É pra Deus ser glorificado nessa obra. Mateus capítulo 25, o verso 40. Evangelho de Mateus 25, o verso 40. E muitas das vezes o inimigo fala assim, não dá o dízimo. O inimigo fala, não dá o dízimo. Porque o diabo sabe, que o teu dízimo vai fazer falta pra obra social, pra obra da missão, pro trabalho da missão. E Deus é tão bom, que agora os domingos, não paga ônibus, a coordenadora de adolescente não deixa um adolescente ficar em casa. exceto se o pai e a mãe não quiser. Mas se quiser, irmãos, assumir. Os irmãos sabem, os adolescentes é uma fase difícil. Porque é aquela fase que ainda não é criança e nem é jovem. mas estão lá pregando. Estão lá evangelizando. Estão lá, está no canal do YouTube. Parece que hoje o pastor Wesley vai colocar. E isso é muito, é muito importante pra nós. Mateus 25, 40. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que, quando os fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E respondendo o rei, olha só irmão, e respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Aleluia. É sobrenatural a soberania de adorarmos a Deus, de sermos crentes de verdade, de abraçarmos de verdade. Irmãos, amar quem te dá alguma coisa, amar quem te retribui, isso não é amor não. o verdadeiro amor, é aquele amor que você ama, sem querer recompensa. Você reconhece, que Deus é poderoso, que Deus é poderoso, que Deus tem autoridade. e uma das coisas importantíssimas, é que o Senhor, Ele assume o compromisso de honrar aquele que tem vontade de ajudar. Irmãos, quando você olha para o projeto Cafarnaum, e você vê tudo aquilo que lá está feito, pode saber que é vontade de ajudar, é vontade de ter alma. Um pastor pagando aluguel como eu pagava, mesmo pagando aluguel, e investindo dinheiro naquela obra. Porque a maioria dos centros de recuperação hoje, é um sítio ou uma granja, e eles improvisam os quartos, é tudo improvisado, eu visitei um, improvisado. eu recebi uma caravana lá de Itaperuna, e o motorista da Sprinter, ele olhou para mim e ele falou assim, eu viajo por vários lugares, junto com o pastor, mas, eu nunca vi um pastor louco, eu nunca vi um pastor doido, eu é? Ele falou, é? eu perguntei ele, o senhor está referindo a quem? Ele disse, o senhor, eu falei, eu? é? Ele falou, botar porcelanato, fazer uma estrutura dessa, para abrigar dependentes químicos, eu disse para ele, olha, a minha Bíblia diz, que o que vós quereis que os homens vos façam, façai vós também, então, eu quero ver esses homens libertos, e num lugar digno, num lugar que eles possam ser honrados, e é por isso que o Cafarnaum está lá, irmão, e agora, no sábado, se Deus quiser, irmãos, Deus vai brandar, Deus vai fazer algo sobrenatural, vai ser acima da nossa expectativa, aquele caldo, sabe por causa de quem, irmãos? A nossa meta, é nós iniciarmos a primeira casa, ali naquela área que os irmãos conhecem, que é o monte, ali vai ser construído quatro casas, e a primeira casa, ela já vai iniciar a fazer, assim que começarmos, fazemos o alicerce, nós estaremos trazendo aqui o banho, e vamos fazer a casa para a glória de Deus, pessoas que me telefonam, pastor, posso levar, agora recente, o nosso líder de Ubar, ele falou, pastor, tem um aqui, um novo convertido, que precisa ser liberto, eu falei para o Espírito Guilherme, nós ainda não temos como hospedar, e uma das coisas, irmãos, que nós vamos precisar, é de voluntários, ontem eu conversei com uma irmã obreira, que é enfermeira, pronta para me ajudar, irmãos, é só começar, irmãos, falei com o filho da diaconisa Azeli, falei para ele, meu filho, eu vou precisar de você no Cafarnaum, e vou precisar de todos vocês, para a gente começar a ver milagre, eu estou pedindo a Deus, Senhor, me dá obreiro, Senhor, me dá obreiro, irmão, está um dormindo em cima do outro, tem um, irmãos, que fica com o cachorro pendurado no ombro, o outro com quatro cachorros em cima da casinha dele, da carroça, irmãos, eu preciso que esses homens sejam pastor de ovelha, e nós vamos cuidar deles, irmãos, em nome de Jesus, vocês vão me ajudar, e agora o nosso projeto, lá, do sábado, é para isso, a diaconisa Sagramor, vai reunir toda a safra, que completa 25 anos de batismo, e ela vai tirar uma contribuição, já entregou os envelopes, e, irmão, não é determinado valor, o que você puder dar, para nós podermos estarmos ali, concretizando, o nosso dormitório, aí, aqui eu venho falando, o perigo de julgarmos aquele que está sendo provado com desemprego, ou que esteja passando dificuldade com moradia, irmãos, não julgue, não julgue, não julgue, não julgue, não entra nisso, vai ajudar, se você não tem coração libertado para ir ajudar, cala-te, fica quieto, não podemos julgar, de maneira nenhuma, uma hora, você não calcula, o que pode acontecer, tem um momento de Deus exaltar, tem um momento, de Deus glorificar, o nome dele, e o inimigo ele tem montado uma armadilha para tentar fazer o crente criticar um ao outro, irmãos, isso é muito sério, a Bíblia manda nós chorarmos com os que choram, eu senti a dor do meu irmão, Romanos capítulo 14, o versículo de número 10, Romanos capítulo 14, versículo 10, irmãozinho, tudo Deus está vendo, às vezes você critica no anonimato, tem pessoas que é debochado, tem pessoa que zomba, tem pessoa que tem as pessoas de confiança, os confidentes, para falar mal do outro, para zombar do outro, mas esquece que lá em cima tem um Deus que ele não dá glória dele a outro, lá em cima tem um Deus que ele recebe afronta ele pega para ele romano 14 10 mas tu por que julgas teu irmão ou tu também por que desprezas teu irmão pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo irmãos por que julga o teu irmão por que despreza o teu irmão todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo irmãos imagina como vai ser julgar o irmão desprezar o irmão nós vamos prestar conta e a coisa mais séria é que a bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus quando eu aluguei o galpão aqui no número 125 houve uma pessoa aqui da cidade de fora que falou preparatória não tem lugar aqui no centro preparatória não é igreja aqui para baixo não essa igreja tem que ser lá no alto do morro tem que voltar para lá irmãos e nós voltamos nós voltamos uma terça feira como hoje eu fiz uma assembleia e falei irmão nós vamos voltar para o grajaú de novo mas naquela terça feira o senhor tomou a saudose manil da menegate e ela profetizou e ela falou ungido eu vou voltar com a minha igreja para cá eu vou voltar com a minha igreja para cá irmãos o homem apelou botou uma faixa enorme lá falou eu alugo para forró eu alugo para o que for quando é um dia ele encontra com um membro da igreja aqui na margem da avenida Brasil e ele falou o que que vocês deixaram no meu galpão o que que vocês deixaram nem forró ninguém quer alugar lá aí ele falou fala com o pastor Mendes que agora vocês vão dizer quanto vocês podem pagar aí Deus volta com a igreja de novo irmãos a nossa peregrinação voltamos ficamos dez anos lá eu já descobri que tem crentes que tem saudade de lá mas não é saudade do culto não é saudade dos corredores porque quando não queria assistir culto ia para lateral e lá conversava batia papo e ria muitos crentes desviaram naqueles corredores aí o senhor nos tira de lá nos leva para o 269 aí o 269 já não tem corredor mas lá eu tinha um problema sério passava um passava outro passava um passava outro um dia a mãe do missionário Conrado ela reclamou com ele e falou Conrado eu gostei tanto da igreja lá sua mas o que eu fiquei incomodada é que os crentes andam demais porque tem crente irmãos que ele não anda tem crente que avisa tudo dele ele fala ó bexiga intestino sossega fica tudo quieto aí dentro que agora eu vou cultuar agora tem crente a boca seca aí tem que ir lá aí pega um copinho de água nem usa o copo todo lixo aí daqui a e vai mas Deus fez algo sobrenatural me manda eu volto para o 125 fico 10 anos vou para o 269 fico 13 anos e uma profecia olha esse terreno irmãos eu digo aos irmãos que eu fui surpreendido por Deus que eu achava que era um terreno a gente ia ter que abrir buraco ia ter que chamar engenheiro chamar arquiteto irmãos eu não sabia que tinha uma fábrica de 100 anos de idade pronta irmãos esse telhado foi feito por carpinteiro esse arco aí irmãos é madeira quem fez não deve existir nem osso mais os irmãos acham que está vivo quem fez esse telhado aí deve ter usado aquele surpião que tinha ferramenta de primeira para se tomar antigamente nada aí ó irmãos há 100 anos atrás Deus estava falando não eu vou honrar a minha igreja meu Deus do céu ô carpinteiro faz direitinho aí carpinteiro e a diaconisa Maria Amélia falou que ela veio aqui pedir serviço e aqui tinha um cachorro chamado Dixon e quando a mulher não gostava da pessoa botava o cachorro para receber a pessoa e a diaconisa Maria Amélia disse que o Dixon recebeu ela lá naquela porta lá naquelas grades o cachorro violento que tinha aqui aí ela falou agora eu entro aqui na minha igreja agora não tem o Dixon mais agora eu entro ainda vem o irmão Fernando trazendo ela na cadeirinha e eu ponho ela ali irmão se você tem promessa de Deus vai dormir tranquilo o Deus que nós servimos tem compromisso conosco e ele cuida de nós e uma das coisas mais importantes irmãos é ser fiel a Deus eu vou contar para a igreja uma vitória os irmãos do ar também presta atenção irmãos há 24 meses atrás eu assinava um contrato que todo dia 15 a igreja tem que pagar 40 mil reais o irmão fez o voto e o irmão me procurou e falou comigo eu quero pagar a última parcela e Deus já usou vários vasos diferentes um do outro e falou comigo antes do contrato acabar você já pagou tudo Deus falou irmãos quando foi essa essa semana o que que Deus fez aparece o segundo irmão o que que o segundo irmão fez pagou a penúltima pode aplaudir irmão os irmãos do aplaudem também pode aplaudir irmãos e tem mais voto aí irmão tem mais irmão e irmã votando aí e eu não sei nominalmente quem é eu só fico sabendo na hora e tem irmão aí que não sai pastor minha vitória financeira não sai vota fala eu quero ser o terceiro de trás pra frente eu quero pagar a mais uma parcela irmãos ó eu tô vendo que daqui a pouco nós vamos chegar no cem cem parcela paga daqui a pouco e ontem eu estava conversando e eu não consigo recordar quem foi que me disse que ainda tem mais dez pessoas que vai levantar irmãos eu tenho pouco cabelo no braço e um pouquinho tá pro alto o senhor falou que tem mais dez pessoas fora o irmão que pagou a penúltima tem mais dez pessoas que vai pagar de trás pra cá irmão Deus cuida nessa igreja Deus ela por essa igreja e o diabo sabe disso o zelo de Deus é tremendo com essa obra sem mudança sem barganha nada vem pra modificar essa obra a visão é a mesma aleluia e eu vejo a mão de Deus estendida ontem o líder de motovânia lá no norte de mina ele reuniu todos os membros pra mim orar e eu fiz um clamor ontem por todos os membros cramei a Deus lá pedindo a Deus senhor abençoa o teu povo aí ó Deus sustenta o teu povo guarda o teu povo toma nas tuas mãos senhor irmão de Deus está movimentando é de maneira sobrenatural é Deus glorificando o nome dele e vem algo diferente aí irmãos os irmãos vão ser testemunhas os irmãos ficam na comunhão irmãos fica na comunhão aleluia o senhor está aqui nós temos um Deus que é sobre todas as coisas aleluia primeiras coríntios 11 o verso 16 irmão tem milagre Deus está operando milagre aqui Deus está operando milagre aqui irmão Deus está operando milagre aqui irmãos ó o antigo proprietário ele sabe que aqui na nossa igreja não tem empresário aqui não tem político aqui não tem caixa alta aqui todos nós vivemos da fé vivemos pela fé e o dono dessa igreja assume ela eu vou contar uma experiência aqui do que esse Deus faz no período mais difícil da igreja uma dívida terrível irmãos eu precisei de pegar um dinheiro emprestado a irmã falou que eu quero emprestar eu quero emprestar falei mas irmã a irmã precisa me falar o dia que a irmã vai precisar desse dinheiro pastor eu falo com antecedência falei meu Deus então tá bom uma benção pastor desoberto era o tesoureiro era o tesoureiro da igreja amém estávamos construindo irmãos quando foi uma terça-feira irmão sempre é as terça-feiras é um milagre a irmã chegou e falou pastor eu vou precisar do meu dinheiro eu gelei da cabeça no pé falei o que irmã vou precisar do meu dinheiro até sexta falei senhor como é que eu vou conseguir esse dinheiro como é que eu vou conseguir esse dinheiro terça-feira à noite pra chegar na sexta eu tenho que dar esse dinheiro pra irmã e ela falou no horário de banco eu chamei o prevítero crebe na época o vice-presidente falei prevítero crebe você dá estudo no meu lugar e não contei o porquê e ali irmãos eu sentei na minha sala e entrei diante de Deus daqui a pouco o assessor chegou e falou comigo pastor aquele jovem lá de Ubar tá aí falei ai meu Deus esse jovem ele quando vem conversar comigo ele traz dez sonhos meu Deus vai demorar a audiência porque já era o sistema do jovem ele chegava sentava pastor vou contar o sonho eu tive esse aí riscava pastor eu tive esse aqui riscava aí nesse dia nessa terça-feira ele chegou e falou comigo pastor hoje eu não demoro aí eu lá dentro ai que bom que ele não vai demorar ele olhou pra mim e falou pastor a minha mãe reuniu com toda a minha família e fizeram uma coleta pra igreja preparatória irmão na hora que ele falou assim a voz falou dentro do meu ouvido é a providência e ali irmãos ele tirou o envelope e me entregou eu orei por ele ele foi embora e eu mandei chamar o tesoureiro na época o pastor o Zoberto e falei conta esse dinheiro aqui o pastor ele conta dinheiro muito rápido e ele contou rápido e bateu na máquina irmãos era o dinheiro da moça e o juro daquele dia eu falei chama a moça lá na hora que ela chegou eu falei pra ela minha filha Deus já respondeu nós vamos te pagar hoje ela falou não mas é sexta-feira não é hoje aplauda o senhor irmão pode aplaudir bem forte bem forte irmãos você que tem causa impossível não desvaneça não desvaneça não Deus ele é Deus irmãos e Deus gosta de coisa pesada Deus gosta de coisa difícil o diácono a ofertinha que ele pôs aqui você bota na salva tá isso põe na salva ele entrou aqui irmãos e botou um dinheirinho ali tirou essa palma ensinando os crentes a reverenciar olha o testemunho eu não falei meu Deus do céu vamos ler a palavra para terminar 1 Coríntios 11 e 16 mas se alguém quiser ser contencioso nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus mas se alguém quiser ser contencioso contender nós a igreja de Deus não temos tal costume irmãos quantas coisas que tem pessoas que querem nos questionar mas nós servimos um Deus que não fica devendo nada a ninguém eu quero convidar aqui na frente você que tem uma causa impossível vem aqui a frente causa impossível aos seus olhos é impossível aspirante Camila vem cá que eu vou orar pelo seu pai é você que me mandou o texto não foi? vem cá sobe aqui em cima irmãos olha aí irmão é causa impossível só a Camila vai subir aqui em cima que eu vou apresentar o pai dela aleluia presbítero Kennedy você vai impor as mãos sobre ela ela recebeu uma notícia o pai dela hospitalizado mas ela acredita em milagre acredita minha filha fala assim eu creio bota a mão no coração tá bom? aleluia irmãos é o momento do Deus de milagre agir vocês votam para pagar para a cela tá? põe diante de Deus fala eu quero entrar nesses 30 fala eu sou um dos 30 mais alguém que precisa de milagre mais alguém que precisa de um milagre é agora é a hora de Deus entrar pastor Mário vem cá o prebito Fabiano pregou aqui domingo ele falou que ele não ia comprar apartamento o senhor deu a ele apartamento e ainda com cobertura e tudo se ele ele mais a esposa fala vamos orar de madrugada vamos no monte sobe para a cobertura pastor Mário o homem de Deus ele vai entrar na presença do senhor de aconista Diana pega a arca e se posiciona aqui no meio aleluia mereva sai de uma irmãos o cabelo está subindo pastor Mário é muito sério mereva subindo o pastor sabe que Deus já fez milagre na tua casa e agora está na hora olha é muito homem muita mulher fora os do ar tem pessoa chorando agora para receber essa oração aleluia irmãos ela vai representar as duzentos e quantas parcelas que falta duzentos e duzentos e setenta e três parcelas tinta vai ser paga já que o senhor revelou pastor Mário está diante de Deus não precisa ajoelhar não só encurva a cabeça em sinal de reverência quero saudar toda a igreja capaz do senhor Jesus é hora do milagre é hora do milagre bendito e o senhor pai do nosso senhor e salvador Jesus Cristo o senhor que vive reina para sempre o senhor que não dá honra para outro perante o teu altar senhor está homens e mulheres ó Deus que acredita no impossível ó ó ó o inimigo e o ilianto e o impossível somente o senhor pode fazer e nesta hora pai ó ó Deus eu tenho certeza que cada um ó Deus que colocou a fé em ação que está perante o teu altar vai ter uma pedra de testemunho ó Deus vai poder levantar a bandeira da vitória o rabontou o senhor vai mexer nos arquivos o senhor vai visitar as gavetas agora ó Deus tem causa ó Deus que o papel já está amarelado ó Deus que o homem já jogou por lado mas o senhor vai tirar o sono de alguém o senhor vai inquietar alguém o senhor vai surpreender o meu ah senhor o teu filho e a tua filha ó Deus olha aí senhor este imóvel que está na venda e não parece ninguém para comprar ó Deus mas o senhor vai enviar alguém e esse alguém vai chegar ó Deus e não vai ter barreira não vai ter impedimento não vai ter dificuldade não ó ó ó Deus olha aí senhor o teu filho senhor a tua filha senhor ó ó Deus que tem pedido senhor pelas madrugadas meu Deus desse sonho ó Deus de trabalhar naquele lugar ó Deus aonde ali senhor ó ó Deus alguém está lá e até zomba que é difícil não consegue mas o senhor pãe o senhor coloca lá porque eu tenho experiência com o senhor ó Deus aonde eu passei senhor na academia do comércio ó Deus e quando eu falei eu quero trabalhar aqui dentro o diabo falou comigo nunca tu vai entrar aqui mas passado poucos dias o senhor me colocou lá dentro ó Deus vai colocar a tua filha vai honrar lá dentro vai colocar o teu filho naquele lugar vai colocar tua filha naquele lugar vai remover as barreiras ó Deus se tiver a culpa ó Deus ó senhor ó Deus alguém que está fazendo a oração contrária ela não vai conseguir ele não vai conseguir ó Deus que estorne nada essas palavras contrárias ó Deus que o nome do senhor é seguro indicado ó Deus olha aí esse voto ó Deus o teu filho a tua filha ó Deus ali chorando e fazendo um voto perante o senhor ó meu Deus ó Deus é como eu vejo agora como Jacó viu naquela noite ele deitado naquela pedra a pedra que representa o senhor Jesus ele pôde ver uma escadaria e aquela escada ela pegava da terra ia até o topo do céu e ele pôde contemplar anjo descendo anjo subindo anjo subindo anjo subindo ó Deus que essa escadaria ó Deus ela seja posto em prol da minha irmã do meu irmão e o nome do senhor será colimicado pai surpreende os teus filhos surpreende as tuas filhas eu declaro a benção eu declaro a vitória e toda a barreira todo o investimento todo o mal saia em nome de Jesus saia em nome de Jesus sai ó Deus confirma a tua benção diga comigo com a mão levantada você que está aqui perante o altar diga bem forte eu tomo posse da minha resposta do meu milagre para a glória de Deus receba em nome de Jesus aplauda o todo poderoso de posse da tua vitória aleluia nesse momento o presbítero clima estará orando pela minha e cada o o o o Obrigado.